Olha, o Senhor há de revestir cada um de nós, porque o mundo e o adversário acham que poderá aniquilar a igreja, o povo de Deus, acabar, porque sempre ele tentou isso, desde o início. E nesse momento o Senhor há de nos revestir com toda a graça, para dizer ao mundo que ninguém, não tem inferno, não tem exército, não tem arma química, nada que vai poder paralisar esta igreja, esse povo, porque conosco está o Senhor dos exércitos. Poderão ter tudo muito mais superior e capaz de dissolver a igreja, pelos nossos olhos, pelos olhos humanos. Mas o que está conosco, e de qualquer forma, de qualquer jeito, a vitória será sempre da igreja do Senhor.